Vai começar a Argentina contra o Oxô Futebol Clube. 3, 2, 1, comece o jogo! É hoje que a Argentina é eliminada, papai! Ah não, né? Na verdade eu nem quero, mano. Eu quero que a Argentina seja eliminada pro Brasil na semifinal. Última Copa do Leonido Messias vai ser eliminada pelo menino Nelson Júnior, tá ligado? Eita, nossa zinhoaia. Da nossa diminuição, Argentina chegando contra o Oxô Futebol Clube. Olho no lã... Eita, eita! De Maria é o nome de emoção. Crack! Amanhã aí também vai ficar... Estantei a mentação. Eita, lá vai pra contratar a mentação, o time do México. Aí mataram o jogador ali, aí o juizão parou tudo. É pica! O Lewandowski acabou de jogar, tá pitando outro jogo. Aí é foda, né, mano? O cara mais salariado da Copa é ele. O cara ganha a menor do mundo, o cara pita e joga e broca gol. Céu, Deus, só o mesmo, hein, doido. Olho no lance, o time mexicano no ataque, na atacamentação, escanteio, bora. Bora, juizão, vai apitar nunca, cara. O cruzamento foi esse, mano? Só tá dando o México, hein, escanteio, volta, quer dizer, cobrou. Nossa senhora. Novamente, eita, eita, jogador, deu a vida pra... Nossa senhora, rolou um encontro aqui, mano. Olha isso daqui, os dois. Toma. Um carrinhou o outro. E a maior time do México, mais um a ver. Porra, jogado dos HDD. Ó, ó, quase deu. Eita, eita, eita. Jomari, o homem tá tentando, o homem tá tentando. Ah, mas tá... Olha, 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 Messi. Olha o Di Maria, de novo. O cara já tava na ponta direita, agora tá na ponta esquerda, filho. Ai, tô... Tocar bola faz parte, né, parceiro? É bom. Vira o jogo aqui, virou. Bora lá, Leonido Messias, é o nome da emoção. Cortou pro lado, devolveu. Eita, eita, eita. Ah, mas que cruzamento de bosta. Ai, família, queria falar nada não, mas já falando. Argentina, vou te falar. Fica esperto, o México vai te eliminar. E aí vai a Réu Di Maria no ataque, na atacamentação. Isso, cantei. Olha no lance, olha no lance, olha no lance. Messi na cobrança. Cruzou de novo. Eita, pênalti. É a pênalti, pô. É claramente a pênalti, pô. Falta perigosa pro time da Argentina. Olha no lance. Ochoa, né? Eita, eita. Tentaram assassinar o Ochoa aqui, meu parceiro. Se liga. Bom, bateu fechado. Oxô, toma. Socorro ela. Lá vai o time argentinho. Leonido Messias, o nome da emoção. Tocou. Eita, Lautaro Martínez. Ah, só isso aí. Olha a pica. Aí é pomba, né? Oh, tá achando que é o sonho? Que é o filho da pã? Eita, lá vai o time da Argentina. Mano, parece o pica-pau, filho. O cabelo desse mano, Lautaro Martínez. Toma, lerda. Olha no lance. A farta vai ser cobrada pelo jogadorzinho. Olha lá. De, 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 de México. Ele tinha me deixava isso. Nossa. Que isso, goleirão? Que isso, goleirão? Ele encaixou. Olha aí de novo. Repray, família. Olha o goleirão, mano. Olha o goleirudo, mano. Toma. Encaixou, pai. Parece videogame. Último lance do primeiro tempo de jogo. Bora lá. Toma. Eita. 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 Corroca, moleque. Lá vai o último lance do primeiro tempo de jogo. Como é que o cruzamento bosta, hein? Tô aqui honrando o jogo, né? O jogo foi uma... E eu tô aqui também fazendo uma bosta. Começa o segundo tempo de jogo. E agora, hein? Será que deu um esporro lá ou não deu? Lá não venceram lá, hein? O time argentinianiano já segue com a pelota no pé. Pô, cortou pro meio, tocou errado. Já perdeu a pelota. Lá vai o jogador. Perdeu a pelota. Falta a pênalti. Segue com a pelota o time mexicano. Tirou. Eita. Eita. Lá vai o Leoneão do Messias. Boa, boa, boa. Boa, calado. Boa, ruim. Lá vai o time argentinianiano. Olhando o lance. Eita, meus amigos, meus parceiros, meus cumpadres. Eita. 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 Leoneão do Messias. É o nome dele. Ei, pênalti. Aí é pênalti. Pra ele é pênalti. Golaço, tá? Mano, olha isso daqui, cara. Olha onde tá a bola, mano. Mano, meu Deus do céu. Oxoa. Oxoa, se prepara. Oxoa, você vai ter que pegar essa bola lá dentro do gol. Bora, olho no lance. Olho no lance. Olho no lance. Vai tomar no rabo. Eita. Segue com o time argentino, Messi. Leoneão do Messias. Pegou a pelota. Tocou. Ficou parado. Eita. Eita, de magia. O nome de emoção. É o craque. É a lenda. A lenda, a lenda era mítica, miticosa. Tocou no menino Messi. Lá vai no o do Messias. O nome de emoção. Voltou o jogo. O time da Argentina não consegue se movimentar na tacamentação. E fica nessa putaria aí. É foda, pô. Eita, meus amores. Eita, meus amores. Aí é pica, Messi. Pô, Messi não tá bem, não, cara. Tome. Tome. Olha no lance. Lá vai de novo. O time argentino. 60 minutos, hein, mano. 60 minutos e já é hora de fazer o primeiro. Ah, seu nome de emoção. Crack, velho. Crack, mano. Que golaço, mano. Meu Deus. O cara é muito monstro. Golaço do Leonido Messias, pô. É, você é crack, idoso. Você é crack, seu velho. Ó, ó, ó. Presta atenção. Ele é gol. Ele é Messi. Ó, onde tá o homem? Só ajeitou, bateu. Toma. Pega lá, Oxoa. Pega lá pro outro ângulo. Toma. Eita, os mexicanos estão chegando no ataque. Amentação agora. Tomou gol. Eita, tá quente. Eita. Eita. A México de novo. Ah, vai o time argentino. Ah, escorregou. Eita. 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 Eita, lá vai o time argentino, papai. Eita, meu Deus do céu. Eita. Eita. Ah. Messi. Leonido Messias. Tô com... Devolveu no Messi. Ah, não aguentou. Não vai pegar, não. Cruzou. Que é Deus chorando. Os anjos chorando com essa... Olha, tá chovendo pra caramba. Por causa da Argentina com essa falta de habilidades. Olho no lance. E lá vai o time argentino. Olha. Nossa. 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 Menino do céu. Pega lá, Oxô. Mano, tá maluco. Que golaço. Mano, que da hora, velho. Nossa. Ô. Não sei se dá pra ver, mas eu até quase caiu uma lágrima aqui, mas deve ser muito bom a sensação de você fazer gol na Copa do Mundo. Olha que golaço, mano. Pedalou, cortou no ângulo. Ó. Toma. Cortou. Caixa, parceiro. É 2 a 0. Ficou isso mesmo. Acabou o jogo. Agora, mano, na moral, vocês têm que me escutar. Todo dia eu falo o resultado. Eu faço a bet. Dei 5 palpites. Eu acertei 4. Me segue lá no Insta. Faz a nossa bet. Pô, você vai ficar milionário rico, milionário rico, pai. Só me escuta. Até o próximo vídeo. Tchau.